Esse é o Let's School One, né? Ninguém enche o meu saco. Eu tinha aquela balsa 22 de junho e eu mudei para Hermeto Marquinex. Porque eu tava fazendo uma música por segunda pra tocar aqui, né? O que você vai fazer? Eu vou te seguir. Hein, Dudu? Mas começa a brincar, senão eu vou dar no meu palco até na noite. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, caralho. Eu ia pensar no meu palco. O que é esse cara que você chama? Eu falei em inglês, eu não ia me xingar assim, eu nem sabia. Não, 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 não. Se fizer cara feia, xinga. Fala assim, não, não. Fui eu não. Fui eu não. Falei um tartisão. Tá ao vivo, viu? Tá ao vivo no YouTube aí. Manda um abraço. Manda um abraço. Tá ao vivo. Manda um abraço. Manda um abraço. Tá ao vivo. Can I play? Try to see? It's cool. Please! I want to start with the last cool one. The key of Jesus. You want to have your at any time you can switch gears. Obrigado. 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 Muito obrigado. De satisfação. É uma grande satisfação daquilo, Archimedes, o melhor bar do jazz do Brasil. Obrigado, Sãoizi, pela oportunidade. Obrigado. Vou apresentar os músicos aqui. Tarcísio de Oliveira na bateria. Eduardo Coelho no ponto abaixo. E Nether, veio lá de Illinois, Estados Unidos. Longe pra cacete. Muito obrigado. Se tiverem algum pedido, ouviu alguma coisa, é só pedir, a gente não vai tocar. E é isso, esse lugar que foi o primeiro lugar que eu dei canja. Eu lembrei do dei canja com um menino. Garota de panema, eu não sabia a melodia, né? Ah, e agora eu sei, vamos tocar garota de panema, então. Fá. Passo tenido. 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 O que é isso? 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 O que é isso?